Os Grandes Deuses do Olimpo Chegaram na nossa cidade E o Rio continua lindo Um panteão de verdade Apolo adorou o som O pôr do sol e a tarde O Seidão olhou o mar e disse É isso que é felicidade Ficaram na roda de samba Até clarear Ficaram até que perra a bola De tanto samba Ficaram na roda de samba Até clarear Ficaram até que perra a bola De tanto samba Samba O Temos mensageiro falou pro pessoal Que o Rio de Janeiro é sempre carnaval Até o Dionísio saiu na bateria A fronteira era a rainha da folia Ela se encantou com a lua do arco-ador Ela se encantou Atena se encantou com a pistola do redentor Atena se encantou com a lua do arco-ador 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 O Temos toldou O povo é um trabalhador Atenas na floresta Se enche de amor É festa de ceares O Rio é de paz E todos responderam O Rio é de mar Seus mandou dizer Que os jogos estão pra chegar Seus mandou dizer Que os jogos estão pra chegar Seus mandou dizer Que os jogos estão pra chegar E Zeus mandou dizer que os jogos estão pra chegar O baile tá uma louva Os dedos vão ficar por aqui, vão querer voltar por ali Quem treinou, treinou, quem não treinou, não treinou O Rio de Janeiro pode ir